A polícia investiga a localização de um corpo de um homem no Rio Paraíba do Sul. Foi em Cruzeiro. Segundo a PM, o morador passava numa ponte no bairro Itagaçaba e viu na água. Avisou os bombeiros com isso. Os exames agora são realizados para identificar a vítima e também a causa da morte. O caso foi registrado como morte suspeita. Um levantamento do IBGE já mostra um aumento nas vendas do comércio varejista em 13% em maio, se comparado com abril. Será que é uma reação que também foi percebida na região? Vamos saber disso. Conversar com a presidente da Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos. Está conosco ao vivo a Eliane Maia. Presidente, obrigado pela atenção. Boa tarde. A região já começa a sentir também os números de maio em São José também já foram melhores, junho. O que dá para falar aqui para a nossa região? Boa tarde. Então, nós temos também essa informação dos nossos associados. Inclusive, a CEI fez uma pesquisa junto às lojas e nós tivemos a informação dos comerciantes que 81% deles se surpreenderam com essa retomada. Nós estamos acompanhando esses números. Esperamos que agora, com essa flexibilização que houve e que amanhã, com a nossa fala do governador, a gente possa ainda ter essa flexibilização maior, contribuindo ainda mais com essa retomada da economia aqui na nossa região. Há uma grande expectativa de que amanhã a região possa passar para a próxima fase e inicie uma abertura do setor, principalmente alimentício? Como é que está a expectativa? Sim, existe uma expectativa grande. Inclusive, ontem, o prefeito inaugurou o hospital de retomada que foi construído em apenas 38 dias. E esse hospital é um hospital também que vem ajudar, somar nos atendimentos se forem necessários. Então, existe sim, inclusive São José dos Campos é uma das grandes cidades que ela apresenta o menor número de casos. Nós temos casos, sim, temos, mas em relação às outras ainda é um número pequeno. Então, está com uma expectativa grande dos restaurantes que têm sido intensamente afetados com essa crise. Temos outras também, salões de beleza, academias, que estão nessa expectativa. Então, vamos aguardar amanhã para que nós tenhamos boas notícias e que também, se caso não consigamos passar para a fase amarela, mesmo continuando na laranja, que haja também uma flexibilização maior para que nós possamos abrir, né? Teremos aí, então, restaurantes, entre outros, abertos, mas sempre com muita responsabilidade nessa retomada, porque o vírus ainda continua. Então, precisa muito da responsabilidade de cada um, né, Nicolinha? Sem dúvida, a Associação Comercial representa uma boa parte do comércio de ausência, é muito respeitada. Quais são os setores que já perceberam essa retomada que a gente falou aqui no começo da entrevista? Quais são os setores que trouxeram as melhores notícias para vocês até agora, depois da abertura? Olha, setor de vestuário, setor de calçados, eles apresentaram uma crescente aí. E também a parte de supermercados, ela tem crescido muito. E também essa parte de construção civil, também cresceu, tem apresentado números bons aí em relação a esse momento de retomada. Por fim, a Associação tem tentado intermediar junto à Prefeitura a anistia de juros, multas, impostos, para se tentar dar um fôlego maior para esses comerciantes que estão sofrendo com a pandemia. Como é que está isso, presidente? Olha, o que nós conseguimos com a Prefeitura foi a prorrogação no pagamento dos impostos em relação ao ISS, isso nós conseguimos. E também temos o Banco do Povo, que tem essa questão dos empréstimos a juros menores, para o microempresário, pequeno empresário. Então, essa associação pediu e isso foi atendido. E também tem agora, independente da questão da Prefeitura local, nós temos essa linha do governo, que é uma linha muito importante para as pequenas empresas, que é a linha do Pronamp, onde as empresas podem captar 30% do valor do faturamento de 2019 diretamente na conta. Então, basta levar o documento já expedido pela Receita Federal ao banco, o banco vai validar o hash code e já vai fazer o depósito na conta da empresa. Então, os juros são muito baixos, 4,27% ao ano. Então, as empresas podem aproveitar nesse momento também dessa linha de crédito, que vai ser muito importante. Eliane Maia, presidente da Associação Comercial de São José dos Campos, obrigado pela atenção, uma ótima tarde. Obrigada, uma ótima tarde para vocês também. Obrigado. Atenção para interdições em Taubaté, hein? Hoje e amanhã tem bloqueio no cruzamento da Emílio Vinter, na Praça Santa Terezinha, região central. Equipes da Sabesp estão no local para obras emergenciais na rede de esgoto. Fique atento. Agora o movimento da Via Dutra, ao vivo, trecho de Aparecida. Pode chover ainda hoje na terra da padroeira do Brasil, hein? Máxima de 26 graus, mínima de 14, a noite esfria. Na volta do intervalo eu falo sobre a comemoração do 9 de julho na capital da Revolução, Cruzeiro. Agora, 1 em 9. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.